Bom dia pessoal, bom dia a todos, good morning, good morning, bom dia a todos, muito bem-vindos, muito bem-vindas, todo mundo ok, todo mundo me ouvindo, vocês estavam ouvindo uma música boa aí, né? Bom, fico feliz, muita alegria hoje, nós começamos então a nossa palestra sobre a história da origem do mangá, é muito bom rever alguns rostos, que eu já vi alguns bons dias aí de pessoas que eu conheço, mas também já vi gente que eu não conheço, então bom dia, prazer, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Gabriela, pra quem ainda não me conhece, Gabriela Hilário, e eu faço parte da Brademe, que é a Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações, uma das realizadoras desse projeto, feito também com parceria com a Associação Cultural MIE, a gente também conta com o apoio da Fundação Japão, então muito obrigada a todas as organizações que estão participando, tô vendo que tem gente de todo lugar, mandem aí de onde vocês são, escrevam aí um pouquinho pra gente de onde vocês são, pra gente conhecer também, como vocês conheceram a Brademe, mandem aí, conversem, tem Bahia, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Sergipe, Fortaleza, Pará, nossa senhora, tem gente do Brasil inteiro, gente do céu, Brasil, Japão, Irlanda, Ceará, São Paulo, gente do céu, muita gente, muito obrigada pela participação de todos, a Brademe a gente fica localizada em São Paulo, mas é muito bom a gente poder fazer esses eventos online, que a gente consegue ter acesso aí ao Brasil inteiro, ainda mais com assuntos, né? Difícil ter palestra, né, gente? Sobre mangá, é uma... não é muito fácil, não. Então, muito bem-vindos aí, muito bom. Diram até o nome das músicas, depois eu mando pra vocês a consolidada, o nome das músicas que tocaram agora há pouco. Bem, vamos lá, porque a gente tem pouco tempo e muita coisa, já pra dar um spoiler aí. Muita coisa nova, digamos assim, eu estava conversando com a professora Cristiane, aí no curso de História vai ter muita coisa nova, então fiquem aí preparados pras coisas novas que vão chegar. E quem vai dar a palestra pra gente? Seu professor Francisco Norio Kisato, é um conhecido de vários, pra quem ainda não conhece, ele é formado em jornalismo pela USP, ele também é autor dos livros Histórias do Japão em Mangá, Banzai, História da Imigração, fora outros, muitos livros e participações que ele tem. Ele foi bolsista da JICA pela Universidade de Canasal em 2014, também deu palestras em universidades, museus no Japão e ele também é o presidente da Abrademe, que é a associação que está fazendo esse projeto, né? E ele também é o editor do site culturajaponesa.com.br, então entrem lá, culturajaponesa.com.br. Escreve artigos em português, em japonês e ele também dá o curso História do Japão, que é um curso que a Abrademe faz anualmente e esse curso ocorre no primeiro semestre. 2021, então, já foi, né? Mas 2022 a gente volta com tudo, eu também estou lá nesse curso. Então, se vocês se interessarem, pesquisem aí na Abrademe.com, vocês vão ver um pouquinho sobre esse curso, é bem legal. Vários dos nossos alunos, ex-alunos e para sempre alunos estão aí. Bem, vamos começar, mas antes, alguns avisos técnicos. A palestra, ela é dividida em três partes. O professor vai fazer a exposição, depois a gente vai ter um breve intervalo, uns cinco minutinhos, e aí a gente tem um momento para tirar algumas dúvidas que foram surgindo. Como o tempo é pouco, a gente não consegue tirar todas as dúvidas. Mas, mantem as dúvidas aí, a gente vai selecionar algumas para fazer para o professor no final, ok? Todos os microfones vão ficar no mudo, tudo bem? Só que vocês têm acesso ao chat, como vocês estão vendo aí. Quem ainda não viu onde fica o chat, se estiver no computador, vai ver que tem um botãozinho aqui embaixo escrito chat. Então, vocês podem clicar nele e vai aparecer o chat ali do lado. Quem tiver no celular, só com o caldeiro na tela e também vai aparecer chat ali embaixo, ok? Além disso, também a gente está gravando essa palestra para que a gente possa disponibilizar nos canais da Abrademe. Então, eu gostaria de pedir a gentileza de quem estiver com a câmera aberta, já pode fechar, por favor, para a gente não invadir a privacidade de ninguém, porque essa palestra vai ser compartilhada e às vezes aparece o vídeo da pessoa. Então, tem gente que não gosta. Então, se puderem já, por favor, fechar as câmeras. Enfim, caso sujam dúvidas técnicas, podem mandar aí no chat também o Felipe para voltar aí para ajudar. Ele também é parte da equipe. Então, manda um oi aí, Fê. Então, tem a parte da equipe. Tem o Felipe, a professora Cristiane, que também é uma das professoras autoras do curso História do Japão e o professor Francisco Noriukisato, que é quem eu vou chamar nesse exato momento. Bom dia, professor. Olá, professor. Estou animado. Olá, então. Minna-san, oi-ho gozaimasu. Hoje nós vamos falar de história e de mangá, dois assuntos que eu realmente gosto bastante. Espero que vocês também gostem desta palestra, porque nós reunimos muitas informações bastante interessantes que você não vai encontrar por aí. Então, vamos começar, então. Bom, os japoneses falam que Tezuka Osamu é o deus do mangá. Na verdade, é mangá no kamisama. Kamisama não significa exatamente deus. Aliás, deus é até um termo japonês de origem portuguesa. Tem até em grandes dicionários que você vai encontrar esse termo deus, escrito em katakana, que é diferente, né? Porque no shintoísmo, que é a religião nativa do Japão, você tem oito milhões de deuses. Eu acho que eu não contei, eu acho que ninguém contou, né? Pra ver, mas tem bastante deus, né? Então, e por que não o mangá também ter outros deuses, né? Porque o Tezuka Osamu é um grande criador, um grande personagem, né? Nesta área de mangá, mas existia mangá antes dele, né? E também, depois dele, também continua tendo mangá e continua evoluindo, continua acrescentando coisas novas e tornando cada vez mais interessante. Então, por isso, nós partimos do princípio que existem sete deuses do mangá, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, hoje nós vamos falar, em primeiro lugar, de onde vêm os olhos grandes, vou falar de Shouju Giga, no período Heian, Okusai Mangá, no período Edo, Influência Estrangeira, no período Meiji, Mangá de Transição, no período Taisho, Mangá na Guerra do período Shoa, e Inovação no Mangá Feminino, também no período Shoa. Depois, no final do palestra, nós teremos, então, os sete Kami-sama do mangá. Bom, Tezuka Osamu criou os olhos grandes? Bom, Tezuka morou na cidade de Itacarazuca, que é onde fica a sede da companhia de teatro da Karazuca. Então, é uma companhia de teatro que tem escola, né? Então, todos os atores se formam nessa escola, né? Então, é uma cidade que abriga realmente uma coisa bastante grande. E Tezuka morava nessa cidade e uma das atrizes da companhia era amiga da mãe dele, né? Então, ele ia sempre assistir a essas apresentações. Eu acho que, provavelmente, eles ganhavam de graça, né? Então, sentava lá no fundo, sempre sentava lá no fundo, né? Então, e o teatro de Itacarazuca é enorme, né? Bem grande mesmo. Então, ele, de longe, ele enxergava as atrizes, mas reparava que essas atrizes tinham olhos muito grandes e muito expressivos, por causa da maquiagem do teatro, né? Então, foi por isso que ele entendeu que seria interessante o mangá ter olhos grandes e brilhantes, né? Para transmitir mais emoção, né? E aí ele introduziu esses olhos brilhantes no mangá, né? Assim ele disse em várias entrevistas, né? Mas, né? Mas, né? Já em 1932, Junichi Nakahara, um ilustrador, produzia figuras femininas com olhos grandes, né? Então, ele já se assemelha bastante ao desenho de mangá e ele era um ilustrador bastante famoso na época e desenhava para as revistas mais populares das meninas, né? Principalmente revistas de Onotomo, onde ele fazia muitas vezes as capas e também várias ilustrações de artigos dentro da revista. E a gente repara que realmente parece bastante com mangá, mas ele não desenhou o mangá. Bom, vários pesquisadores citam Chojugigá como a primeira expressão mais parecida com mangá, né? Esses Chojugigá são pergaminhos com desenhos de animais e também alguns seres humanos produzidos no período Heian, no século XII. Esse trabalho é atribuído ao monge chamado Toba Sojô, mas hoje sabe-se que outros autores também contribuíram, né? Basta você ver os desenhos e percebe que tem traços diferentes. São vários autores que fizeram esse Chojugigá, né? Na época, não havia livro, o formato livro, né? Então, tudo era pergaminho, era enrolado, né? Ema Kimono chama, né? Então, era tudo enrolado e você vai literalmente desenrolando, né? O rolo para poder ler a história, né? Mas o Chojugigá não tem nenhuma palavra escrita, é apenas desenho, então é uma continuação de ação, né? Sempre com desenho e bem humorístico, bem engraçado, né? Eu diria que o Chojugigá não é um ancestral do mangá, não tem nada a ver, mas ele pode ser o precursor do desenho animado, porque são histórias continuadas, você vai desenrolando, né? O Makimono, e você vai lendo essa história, né? E, na verdade, o conjunto tem quatro pergaminhos enrolados, né? E o maior deles tem 11 metros e meio, né? É bastante papel enrolado, né? E, se for desenho animado, então, ele será um longa-metragem. Bom, desde essa época, o humor está presente nos trabalhos que os japoneses fazem, né? É porque o humor nunca foi proibido no Japão. Já houve períodos de censura, né? Bastante intensa até, mas nunca se proibiu o humor, né? Proibiu algum tipo de humor, né? Principalmente o humor político, coisas assim, mas proibição mesmo ao humor não teve, né? Ao contrário do que já aconteceu na Europa, né? Por exemplo, não houve no Japão nunca uma queima de bibliotecas, perseguição ao conhecimento, né? Coisas que já aconteceram, né? No Japão, apesar da censura, né? Nunca teve um período assim de total perseguição ao conhecimento. Se alguém tiver interesse nessa história de perseguição ao conhecimento da Europa, existe um livro chamado O Nome da Rosa, acho que muitos já leram, né? Do Humberto Eco, né? E também tem filme, né? Que é bastante interessante. Bom, o Rukusai Mangá, né? O Rukusai é o artista que criou o termo mangá, que significa literalmente histórias engraçadas, desenhos engraçados, né? Seria o mangá literal, né? Mas o Rukusai não produziu só o mangá, ele produziu, ele era um artista comercial. Então, ele desenhava pôsteres, cartazes de teatro, cartazes para lojas, gravuras, né? Em Ukiwoe, ficou famoso por essa onda, né? Com o Monte Fuji no fundo. Mas ele produziu vários, né? Guias turísticos, ilustrava livros também. Então, era um artista bastante completo, né? O Rukusai Mangá, na verdade, é quase um mangá, né? Era bastante ilustrado e bastante divertido, né? E ele também fez manuais de desenho, para quem quer aprender a desenhar. Então, ele fez alguns manuais, né? E ele chamava isso de Rukusai Mangá. Eu acho que, nesse caso, ele pode ser considerado o primeiro Kami-sama do mangá, por causa disso. Porque, nesta época, já tem impressão. Então, você já tem reprodução, né? Então, muita gente acaba lendo aqueles trabalhos dele. É diferente do Choju Giga, que eu falei agora há pouco, que não tinha impressão, né? Então, era original, só tinha um, né? Então, eu acredito que muito pouca gente tinha visto aquele trabalho, né? E, para fazer cópia, literalmente, você tinha que contratar alguém para desenhar igual, né? Então, era complicado. Mesmo os livros no Ocidente também eram assim, né? Tinha uma profissão chamada copista, era artista. E o copista, então, copiava um livro, né? Então, demorava para copiar um livro inteiro, né? Porque era tudo escrito à mão. E alguns ainda colocavam algumas ilustrações, dava uma personalizada naquele livro. Mas era difícil fazer cópias de livro, né? E, nessa época, o Rukusai já tem impressão, né? Então, é diferente. E muita gente acaba lendo e se torna bastante popular. Eu acho que ele pode ser considerado o primeiro Kami-sama do mangá, porque acaba influenciando as gerações seguintes. Existiram outros desenhistas que também fizeram a mangá naquela época, né? Mas o Rukusai, além de ter cunhado o termo, ele ficou mais famoso também, né? O artista mais conhecido. Bom, passando para o período do mês, já é uma fase em que chega a influência estrangeira, né? Os estrangeiros estão no país. E, frequentemente, é citado Charles Wigman, o inglês, né? Como o introdutor da caricatura no estilo ocidental do Japão. Só que o Charles Wigman, ele morava em Yokohama, num bairro reservado para os estrangeiros, né? Então, no começo, os estrangeiros, que eram mercadores, embaixadores de vários países, chegavam para se instalar no Japão, mas não era permitido instalar em qualquer lugar. Eles tinham que ficar num determinado bairro. Em Yokohama, ainda hoje tem esse bairro lá, né? E eles se instalam lá. Então, essa revista, quer dizer, de Japão Pants, circula só naquele bairro, naquela região. Então, devia ter uma tiragem pequena, né? E eu acho que não acaba influenciando muito os japoneses. Ele, basicamente, produzia cartuns políticos e sátiras da sociedade japonesa. Ainda no período do Medi, já tem Kitazawa, um cartunista, né? Que desenha muito bem, como vocês estão vendo aí, né? E ele lança a revista Tokyo Fact, em 1905. Então, é uma revista parecida, talvez, até em conteúdo, com a do Charles Wigman, né? Mas ele já tem uma característica mais de mangá, né? E é bastante interessante. O Kitazawa chega a ilustrar uma publicação chamada Didi Shimpô, de Kitazawa Yukichi, que foi o grande pai da educação no Japão, né? Um grande educador. Introdutor da cultura ocidental no Japão. E ele, então, ilustra, né? Então, as ilustrações de Kitazawa são muito boas. O trabalho dele é tão interessante que é traduzido para chinês e também para o inglês por causa do público estrangeiro, que está no Japão e também em países onde o Japão estava se expandindo, né? Então, é bastante interessante isso. E ele já desenhava em estilo mangá, não tinha balões, né? Mas tinha as falas escritas como se fosse mangá, né? E também ele funda a primeira associação de mangá do Japão. Então, eu acho que ele pode ser o segundo kamisama do mangá. No período Taisho, nós temos a chegada de desenhos estrangeiros, como o Gato Félix, de Pat Sullivan, que é lançado em 1919. No Japão, chega um pouco mais tarde, né? Mas influencia bastante, né? Esse estilo de desenho, né? Engraçado com animais, também tem bastante no Japão. Aí eles não usam gato, eles usam outros animais que tem no Japão, né? Mas o estilo fica bastante parecido. Parece também com o Mickey Mouse, que eu vou falar depois. Agora, Oda Nobutsune e Kabashima Katuichi lançam Shou-chan no Boken, que é esse menino que está aí embaixo, né? À direita. Aventura de Shou-chan. Oda foi bancário e tinha viajado pela Europa e se impressionado com as revistas e jornais para criança, né? E o Kabashima já era um grande ilustrador, como a gente pode ver na ilustração à esquerda, né? Que é tudo totalmente feito à mão, né? Não tem aplicação de retícula, essas coisas. É tudo os tracinhos de pena, né? E ele desenhava muito bem, né? Aí ele produz o mangá em um estilo totalmente diferente, em estilo ocidental, né? E é o Shou-chan no Boken. Bom, essa história começa a ser publicada em 1923 e começa inicialmente com tiras, né? Com quadrinhos, com quatro quadrinhos. E depois ele passa a ocupar várias páginas da revista semanal. A Sari Graf, que é uma revista de fotos, fotos com legendas, né? E alguns comentários. E no A Sari Shimbun, que era da mesma empresa, né? E se torna um sucesso comercial, né? Em 1924, já no ano seguinte, se transforma uma peça no Teatro Takarazuca, que não é pouca coisa, né? E depois é lançado um desenho animado, preto e branco, em 1926. E também aparece o Tango Fobon, né? Um livro só para o Shou-chan no Boken. Então, é um sucesso bastante grande que nunca tinha acontecido antes, né? Agora, o mais interessante de Shou-chan no Boken é que os leitores passam a escrever para o personagem, para o Shou-chan. Então, a identificação que tinha com esse personagem, né? E aí os leitores fazem perguntas e ainda mandam, até mandam presentes, né? Então, é bastante interessante esse fato. É um fenômeno, né? Nunca tinha acontecido antes. E o Shou-chan, então, ele é lido muito por crianças, apesar de ser publicado em revistas que não são infantis, né? E passa a ter muitos leitores infantis. E os leitores, então, fazem perguntas do tipo por que ele emagreceu, né? Ele está comendo bem, né? O Shou-chan está comendo bem, está se alimentando bem, está esfriando, ele não vai passar frio só com o casaco que ele usa, né? Então, essas preocupações são interessantes, né? As crianças estão se identificando bastante com esse personagem. Agora, o interessante é que, como a revista é semanal, as histórias são continuadas, né? Então, é uma história cumprida, né? E as crianças, então, esperam sair a próxima revista para ler a continuação, né? E os autores leem essas cartas das crianças e procuram atender os pedidos das crianças, coisa que não acontecia antes, né? Então, começou um just in time, né? Dentro do mangá, né? É feito para o leitor, né? E de acordo com o que ele quer, né? Exatamente sobre encomenda, né? Mais ou menos isso, né? Então, os autores têm tempo, né? Em uma semana, eles conseguem produzir o próximo capítulo, né? Com base naquilo que as crianças estão perguntando, né? Então, alguns detalhes pequenos que a gente não percebe, mas a criança percebia. Por exemplo, tem um episódio onde ele aparece com uns risquinhos de expressão, né? Umas rugas de expressão, e as crianças pegaram aquilo como se ele tivesse envelhecido, né? Falam, não, mas como que ele envelheceu? É porque ele sofreu, né? Eles fazem essas perguntas interessantes, né? Porque acham que o menino está sofrendo, né? Passou por uma aventura difícil, né? Então, ele ganhou rugas, né? Mas não é isso, né? Esse desenho é simples, né? O autor resolveu colocar uma ruga de expressão. Mas, enfim, existe um intercâmbio, né? Entre o leitor e o autor, né? Os autores, né? E isso, então, acaba aumentando a popularidade do personagem, né? Agora, ao contrário dos personagens americanos, o show Chang cresce e muda, né? Você pega, por exemplo, os quadrinhos daquela época, mesmo o Mickey, né? O Gato Félix, o Super-Homem, né? Todos eles não crescem, né? Eles estão sempre do mesmo jeito que foram criados, porque aquilo é uma produção, não é autoral, né? Existe uma empresa que é dona e os desenhistas, então, são contratados para desenhar, então eles não podem modificar o personagem. No caso do show Chang, não, ele vai crescendo, né? Ele vai aprendendo coisas, né? Então, ele evolui, assim como a criança que está lendo, né? Então, essa é uma grande diferença, que eu acho que o grande diferencial do mangá em relação ao que se produzia no Ocidente é essa característica de evolução, de mudança, né? Bom, é parecido, então, com a Aventura de Tintin, que é belga, né? Mas Aventura de Tintin foi publicada em 1929 e Aventura de Show Chang em 1923, né? O Show Chang tem a companhia de um esquilo, que viaja junto com ele e o Tintin tem um cachorrinho que viaja com ele, né? Agora, se alguém copiou, eu não sei se alguém copiou, mas o Show Chang é mais antigo. Eu acho que esses dois merecem o título de Kamishama do Mangá, seria o terceiro Kamishama do Mangá, justamente por ter percebido essa interação, né? Esse interesse da criança e ter procurado atender o pedido dessas crianças, né? Tem gente que mandou até essa boina, né? Que ele usa, né? Como é que chama isso? Gorro, né? Então, esse gorro que ele usa também, tem gente que mandou de presente, né? Dizendo que o gorro que ele usava era muito fino e o inverno está chegando bem pesado, né? E ele ganha, então, de presente da criança, né? Bom, no período Shoa, né? O Mickey Mouse, o Steamboat Willie, que é um curta-metragem do Mickey, né? O primeiro, é produzido em 1928. Alguns anos depois, chegou no Japão e fez bastante sucesso, né? O Walt Disney produzia esses curta-metragens do Mickey para exibir na sala de cinema para completar o horário do filme de longa-metragem, né? Então, você tem um filme de longa-metragem, né? Supondo que o vento levou. Aí, antes desse filme, tinha um desenho animado, né? E aí, o Mickey tinha outros autores também, né? E o Mickey, então, é lançado dessa maneira, né? Faz muito sucesso nos Estados Unidos e no Japão também faz bastante sucesso. Aí, os desenhistas japoneses passam a se inspirar no desenho do Mickey, né? E de outros personagens da Disney, né? Só que aqui, os japoneses se inspiram no desenho animado, não em histórias, em quadrinhos do Mickey. Bom, aqui nós vemos o esboço do Steamboat Willie, né? Do Mickey Mouse. E a gente percebe que ele foi criado sempre em círculos, né? São círculos e todos são círculos, né? Isso aqui é uma forma de facilitar o desenhista, né? Como no desenho animado você tem que produzir grande quantidade de desenho, né? Então, quanto mais simples e mais fácil, é mais viável economicamente, né? O Mickey tem esse paro de orelhas e a gente pode reparar em qualquer ângulo que o personagem Mickey esteja, né? Olhando ou de costas ou de frente ou de lado, sempre essa orelha vai estar de lado, né? Isso não acontece na realidade, né? Não tem como, né? Mas no desenho é permitido e isso, com certeza, facilitou bastante a produção dos desenhos do Mickey, né? Foi uma fórmula bastante interessante, né? O Astro Boy do Tezuka Osama é lançado em 1952, né? E o Tezuka, então, apesar de produzir primeiro mangá, ele faz também essa utilização de círculos na construção do personagem. A mesma porção do Mickey vai para o Astro Boy. E aqui na cabeça a gente percebe essas antenas, né? Que simulam foguetes, né? Que seriam, eu não sei, não são orelhas, né? Mas são no cabelo, né? Tem essas anteninhas, essas duas pontas aqui. E essas também são iguais, né? Sempre estão essas duas pontas em qualquer ângulo da cabeça, até de costas, né? De lado, igual a ideia do Mickey, né? Uma solução igual do Mickey, né? Por que ele faz isso? Porque ele queria, desde o começo, fazer desenho animado. Então, ele já parte da ideia de fazer desenho animado com o personagem. Então, ele já produz de uma maneira que facilite a produção, facilite o desenho, né? É uma estilização, né? Que vai facilitar o trabalho dele. Porque se imagina isso aqui, realmente, né? Você fazer girar uma cabeça dessas no desenho animado, é difícil. Então, tem que simplificar, né? Agora, a gente pode imaginar, por exemplo, a dificuldade que teve o Maurício Tessousa para transformar em desenho animado, né? A Mônica, o Cebolinha, como é que se vai desenhar aquilo virando, né? A cabeça virando com aquele cabelo, aqueles fios de cabelo, né? Que são estranhos, que são características do personagem, né? E, no caso, o Doutor Ezo Kossama já pensou em fazer desenho animado desde o começo. Bom, a era do mangá começou, na verdade, bem antes, né? Com a revista Shonen Kurabu, né? É uma revista de leitura mensal para meninos que começam a introduzir mangá em suas pazes. Na verdade, era uma revista que tinha muitos contos, né? Histórias, biografia de personagens, né? Então, era uma revista de variedades de leitura para meninos e ali começa a ter algumas páginas de mangá, né? E esses mangás começam a fazer sucesso. Tinha outras revistas também nesse mesmo estilo, né? Naquela época. E, em 1931, o Shonen Kurabu começa a publicar O Norakuro, de Itagawa Suihô. O Norakuro é um soldado, né? E é uma sátira, né? Uma sátira de quartel, né? Piadas desse tipo, né? Porque o próprio Itagawa Suihô serviu ao exército, né? E aí, esses mangás, além do Norakuro, tem outros, né? E começa a aumentar o público do Shonen Kurabu, né? Tanto é que, em 1933, chega a ter 750 mil exemplares, o recorde, naquela época, para uma única revista, né? E essa revista chegou a ter 400 páginas antes da Segunda Guerra Mundial. É muitas páginas, né? E aqui a gente vê o autor Itagawa Suihô com os produtos, né? Fabricados com o seu personagem, né? E tal o sucesso que estava alcançando. Agora, em 1937, começa a guerra contra a China, né? E o Japão, então, adota o sistema de raciocínio, né? O sistema de pensamento chamado Guerra Total. O que é Guerra Total? É quando todo indivíduo, né? Desde criança até idoso, né? Enfim, todo mundo que mora no Japão e é japonês, ele passa a raciocinar ou é obrigado a raciocinar dando prioridade à guerra, né? Dando prioridade à defesa do país, dando prioridade aos interesses nacionais, né? Então, é uma guerra total. Então, tudo é feito em função da guerra, né? Tudo é... As pessoas se sacrificam, então não usam mais roupas coloridas ou diferentes porque eles precisam economizar, né? O luxo é considerado inimigo, então eles procuram... Todo mundo tem que procurar economizar e tudo o que ele possui, ele passa a ceder para o exército e para a utilização da guerra, para vencer a guerra, né? Bom, nesta época também tem a falta de papel, né? Então, as editoras, para conseguir papel, precisa agradar os governantes da época, que na verdade já são os militares, né? E procura, então, conseguir continuar com a publicação, né? E é difícil para uma revista de grande tiragem, né? Como o Shonen Kurabo, né? Porque precisa de muito papel, né? Muito material para produzir uma revista desse tipo, né? Então, os militares acham que mangá é um desperdício, né? E que as editoras deveriam publicar termos técnicos, né? Com grandes efeitos do exército, da marinha e da aeronáutica, né? E a editora, então, procura fazer isso, né? Procura adaptar algumas coisas para poder continuar tendo papel e material para publicar. Mas não adiantou por muito tempo, né? No final, a revista cai de tiragem, né? É bastante, diminuiu o número de páginas, chega a ter apenas 32 páginas, né? Na última edição de 1945, né? No final da guerra. E só a minha cor, né? A última edição já é feita em branco e preto, né? Porque não tinha material para fazer colorido. Mas, enfim, são coisas da guerra. No Japão, existe uma arte chamada kamishibai, que é o teatro de papel, que sempre foi uma saída para desenhistas na crise econômica, né? Já havia o kamishibai no período, o Eida era um pouco diferente, porque o desenho era recortado, né? Mas aqui são desenhos, prâncias de desenhos, que são trocados, e a pessoa vai contando a história e vai trocando o desenho, né? Que nem contar a história para crianças muito pequenas, né? Só que o kamishibai no Japão era utilizado para chamar a atenção das crianças, né? As histórias, muitas vezes, eram continuadas, né? Para a criança aguardar a vinda dele de novo, né? No local, eles vinham de bicicleta, né? E chegavam com o kamishibai, apresentavam, e aí juntavam um monte de crianças. Aí, no final, ele chegava, né? E vendia balas, né? Doces, baratos, para essas crianças, que era a forma de ganhar o sustento. Então, ele rodava e fazia várias apresentações por dia. Alguns chegavam a apresentar até 30 vezes por dia, né? 30 vezes a mesma história em outros bairros, né? Então, em 1930, tinham 2.500 artistas de kamishibai no Japão. E esse kamishibai continua também no pós-guerra, né? Onde muitas pessoas perderam o emprego, não tem mais trabalho. Então, quem tem talento, né? Vai desenvolver alguns desenhos, né? Monta uma história e vai apresentar o kamishibai, né? E foi uma forma de sustento para muita gente. E também as crianças gostavam, né? Nessa época, logo no pós-guerra, você ainda não tem televisão nas casas, né? Então, o kamishibai era um grande atrativo, né? Você não era obrigado a comprar doces com esses artistas, né? Só quem queria comprava, né? Bom, o primeiro super-herói que surge é o Gombato. E ele surge no kamishibai, em 1931, né? Faz tanto sucesso que, em 1947, ele passa a ter revista própria. Suzuki Itiro, de 25 anos, é que escreve a história que o Nagamatsu Takeo, de apenas 16 anos, produz esse kamishibai do Ogonbato. E esse Nagamatsu Takeo, depois, continua desenhando também em mangá, né? Ele também continua desenhando o mangá. E depois tem outros autores, né? Passa a ser... Produzir esse Ogonbato. Aqui no Brasil, Ogonbato ficou conhecido como Fantomas, por causa da série de desenho animado. Aqui no Brasil, levou o nome de Fantomas. Se pensar em super-herói, né? O Ogonbato deveria ser o primeiro super-herói para crianças do mundo, né? Porque Super-Homens aparece em tiras de jornal em 1933, né? Dois anos depois do Ogonbato. E o Super-Homens aparece em revista em 1938, e começa a fazer sucesso nos Estados Unidos. No Japão, o kamishibai do Ogonbato já era bastante conhecido, né? Então, esse é um personagem que surge com o kamishibai. Depois tem desenho animado e também tem filmes live-action do Ogonbato. Bom, existe mais uma outra... Um componente, né? Interessante, nesta época, no pós-guerra, é que surgem lojas que alugam livros, né? E alugam livros de mangá, né? Então, são livros, muitas vezes, produzidos só para alocação. Então, existem editoras que só produzem revistas para alugar. Então, eles já nem vão para as livrarias, né? Eles são vendidos em lojas de doces, coisas assim, onde as crianças vão, né? E é uma coisa diferente, né? Não é um livro para as livrarias, é um livro para alugar, para o mercado de locação, né? E esse mercado prospera bastante, porque as crianças, apesar do mangá ser barato, eles não têm muito dinheiro para comprar. Então, eles acabam, muitas vezes, alugando esses mangás, né? E a diferença é que, no Cachirron, no livro de aluguel, os mangás saem no formato tankobon. Não tem aquele formato do Cachirron com vários autores. Eles já têm o formato tankobon, uma história comprida, né? Ou continuada, né? Mas já no formato de tankobon, né? E aí, muitos desenhistas também iniciantes, né? Levam, desenham uma história e levam para essas livrarias, né? Eles não conseguem, muitas vezes, publicar, não conseguem imprimir, né? Mas ele faz um original e põe para alugar, né? É interessante. Então, ele faz cópia, faz dois originais e põe para alugar em alguns locais, né? Primeiro, para saber a receptividade do público, né? E depois pode chamar a atenção e, de repente, uma editora contratá-lo, né? Para desenhar mangá e publicar, imprimir mesmo, né? Então, é interessante. E aí surgem grandes desenhistas, né? Nesse mercado de Cachihon, que se torna famosos. Um deles é o Chibatetuya, que aqui embaixo, né? Essa ilustração do Ashtanojo, muito famoso, né? Um mangá para meninos, né? Mas ele começou desenhando mangá feminino, né? Para aluguel, para Cachihon, né? É bastante interessante o caso dele. Mas tem muitos outros autores que começaram nesta época, nesse segmento de livros de aluguel. Bom, em 1947, Cezu Calçamo publica a nova ilha do tesouro, Shin Takarajima. É interessante, porque eles ainda começam no formato tá muito bom, né? Não saem publicados em revista, em série, né? Eles já saem direto em Tancobom e tem 190 páginas, né? É bem interessante. Os editores se investiram, né? Numa revista já grande, né? Para um autor, né? Que já era mais ou menos conhecido, né? Porque ele publicava já em tiras de jornal e também em revista, né? Mas nunca tinha produzido uma história tão longa como essa, né? Só que o tesouro, desde o começo, queria fazer desenho animado. Só que, na época, não dava para fazer desenho animado. Como a gente vai ver em algumas páginas dessa revista, é que ele realmente queria fazer desenho animado. E esse Shin Takarajima vendeu 400 mil exemplares. Então, impulsionou a publicação de mangás direto no formato Tancobom, né? Então, outros autores também começam a seguir essa trilha, né? Depois do sucesso do tesouro com Shin Takarajima. Esse Tancobom, né? Era conhecido como Akaron Mangá, o livro vermelho, porque as capas eram avermelhadas no início, né? Então, também tinha qualidade de impressão, uma série de coisas, né? Era mais barato do que os livros, né? O Akaron Mangá já existia na década de 30, né? E se considerava um material de baixa qualidade. Então, muda o conceito com Shin Takarajima. E esses livros, né? O Akaron Mangá era vendido em livros docerias e empórios, né? Não chegavam, muitos não chegavam às livrarias. Diferente do Shin Takarajima que chega às livrarias. Então, essas são as primeiras páginas de Shin Takarajima, né? Nós vemos aí um desenho bastante estilizado, né? De um carro, né? Correndo, né? Correndo, ele vai ocupando várias páginas, né? E na terceira página para com o cachorro, né? O carro para por causa de um cachorro que entra na frente, né? Enfim, é uma sequência, né? Cinematográfica, né? Então, na verdade, ele queria fazer cinema. Então, isso aqui, no Ocidente, é chamado de graphic novel. Mas o termo no Ocidente se populariza na década de 70, 80, né? Com V de Vingança, né? Batman, Cavaleiros das Trevas. São histórias cumpridas, né? Na verdade, o graphic novel, eu acho que surge mais tarde, né? Se populariza mais tarde no Ocidente por causa do número de páginas, né? Eles não dão esse espaço que o Cezuca teve para desenvolver uma história, né? E quando publica a continuação, as revistas no Japão são semanais, né? Então, você tem a condição de fazer a continuação e as crianças continuam acompanhando. Já no caso americano, não, né? São revistas mensais. E cada revista começa e termina a história. O personagem é o mesmo, mas a história se encerra naquela edição. E no Japão, não. A história continua, né? Você vai ter que ler a continuação sempre para poder entender a história. Então, você consegue desenvolver histórias melhores. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Da graphic novel, que pode ser traduzido como romance gráfico, né? É praticamente literatura já, né? Bom, Takarajima teve 190 páginas, mas na origem ele desenhou 230 páginas, né? Então, os editores cortaram e alguns, eles mesmos desenharam, né? Para poder dar lógica, né? Na história do Tezuca. E, claro, o Tezuca não gostou e depois, ele vem mais tarde e publica já a edição dele. Ele redesenha, né? Essas partes que os outros têm mexido e ele publica, então, Shinta Karajima com uma edição completa. Isso lê mais tarde, né? Mas, nessa época, ele faz bastante sucesso e muitos desenhistas que surgem depois são inspirados nesta obra do Tezuca. Bom, Tezuca Alçambi começou desenhando tiras para jornal em 1946. Um ano depois, lança Shinta Karajima e tem um enorme sucesso, né? E, na vida inteira dele, ele publicou 700 volumes, né? Tancou bom e 150 mil páginas. Então, não é mole, né? E o primeiro anime exportado pelo Japão é o Astro Boy e foi em 1963, né? Então, ele, evidentemente, é um Kamishama do mangá. Então, são vários personagens, mas ele também desenhou histórias adultas, histórias bastante sérias, histórias de terror, né? E também, claro, histórias infantis, né? Foi um autor bastante completo. Vou falar um pouco do Zashi, que são aquelas revistas com várias histórias, né? Já estou falando, já estava falando do Zashi desde o começo. O Shonen Jump, por exemplo, é um Zashi, né? O formato tem várias histórias na mesma revista, né? No começo, essas revistas eram mensais, né? Aqui, nesse slide, estou mostrando só as revistas mensais, algumas, né? Teve muito mais, né? Essa série, à direita, acima, né? O Shogaku, né? Shogaku é o primário, né? Então, são revistas destinadas ao público que estuda no ensino primário, né? Do primeiro, no Japão, do primeiro até o sexto ano. E, para cada ano, tem uma revista separada, né? Então, do Itinensei, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até o sexto ano, você tem, cada um deles, uma revista separada, né? Então, esse também era, no início, uma revista que misturava contos, né? Histórias, biografias, brincadeiras, coisas assim. E também tinha mangá, né? Doraemon, por exemplo, surge nessas páginas, né? E é interessante porque no primeiro ano, você tem só os kanjis que você aprende no primeiro ano, no mangá inteiro, no livro, na revista inteira. No segundo ano, você vai ter os kanjis do segundo ano. Enfim, quando chega no sexto ano, você já tem um mangá bastante difícil, com bastante kanjis, né? Então, é uma forma de acompanhar o estudo da criança, né? Então, a criança muda, passa de ano, ele passa a comprar a revista seguinte, né? O show, essa revista showgapo, do primeiro ano, chegou a vender um milhão e 160 mil exemplares em 1974. Não é pouca coisa, né? Então, a influência que esses mangás têm nesta época é bastante grande. O Zashi começou com o Shonen Kuraba, que eu já falei, né? Aqui à esquerda, mas depois tem o Shonen Garou, tem o Shonen, Mangaou, Bokinou, Bokura, só falando dos masculinos e dos mais populares, os que duraram mais tempo. Mas tinha outras revistas também e nessas revistas não era só mangá, né? Tinha aí, eu acho que uns 50, 60% de mangá e o resto eram histórias, contos, né? E outras variedades. Agora, quando surge o Zashi semanal, né? A publicação se torna semanal, aí praticamente a revista inteira é de mangá, né? Então, começa na década de 50, isso, né? Shonen Magazine é o primeiro, surge em 1955, né? Em 59 surge a Sunday King em 63, Jump em 68, Shonen Jump em 1970 e tem outras que eu não citei aqui. Depois tem as femininas, Show de Ofredo, Show de Comico e Margaret, né? Todos eles são revistas semanais e com histórias continuadas, então as crianças continuam lendo, por isso que dá para fazer histórias melhores, as histórias são mais longas e é bastante apreciado pelos leitores, né? Daqui eu acho que a Shonen Jump, né? Que alcança o maior sucesso, né? E numa fase eles chegam, eles vendem 6 milhões de exemplares por semana, né? Não é pouca coisa, né? Mas mesmo a Magadinha ou a Sunday também vendem bastante, né? É bastante interessante essa fase. Existe a modalidade chamada Gekigá, né? Que vocês que gostam de mangás já conhecem, são aqueles mangás mais sérios, né? Histórias mais profundas, talvez, né? No Japão já existia isso, o Tezuka Osamu, como eu falei, no Shintakaradima já é praticamente um Gekigá, né? Mas o termo Gekigá passa a ser usado a partir de Tatsumi Yoshihiro, que produzia naquela época um mangá chamado Yurei Takashi, né? Táxi assombrado, né? Táxi fantasma, em 1957. Então, o termo passa a ser usado nesta época, mas já existia o Gekigá na prática, né? Ele usa, cria esse termo para diferenciar do mangá infantil, né? Porque era diferente o público que ele estava visando, que era um público mais adulto, que eram histórias de terror, né? Enquanto as crianças, então, gostavam do mangá, né? O mangá tradicional que é desenho engraçado, né? Dá o pé da letra. E o Yoshihiro, então, cria esse termo de Gekigá para diferenciar esse desenho engraçado, afinal, a história dele é séria, é uma história de terror, né? Mas existia Gekigá antes, apenas o termo, né? Foi criado por ele. Agora, não podemos esquecer, né? Da renovação que acontece a partir do mangá feminino. Não foi pelo mangá masculino, pelo mangá feminino, né? Então, tem uma geração de autores, autoras, né? Da década de 70 que, de certa maneira, inauguram o gênero mangá feminino. Já existia o mangá feminino para o público feminino, mas muitos autores ainda eram homens, né? Porque as histórias eram infantis, né? Mas aí, quando faz essa renovação, essas autoras introduzem, por exemplo, a questão do namoro, né? A questão de conflito dentro de uma família. Entram assuntos como delicados, como guerra, como romance, né? Dentro de uma guerra, né? Entre soldados e uma moça da aldeia, coisas do gênero, coisa que não existia antes, né? Então, esse mangá feminino é renovado na década de 70 por moças que cresceram no pós-guerra, né? São pessoas que não viveram o período da guerra, né? E Kedarioko, eu acho que é a mais famosa de todas aí. Em 1972, ela começa a publicar A Rosa de Versalhes, dele saiu no Bará, e é incrível, é um romance mesmo, né? E essa história ainda faz sucesso, né? No Japão e também em vários países da Europa, ainda hoje, né? 50 anos depois, ainda hoje, ela é cultuada, né? Por esse trabalho que ela fez naquela época, né? Então, é bem interessante. Eu acho que a mangaká de maior... A história de maior sucesso no mangá deve ser A Rosa de Versalhes, né? Incluindo qualquer outro mangá, ainda a que tem mais influência, eu acho que é A Rosa de Versalhes. Bom, aí tem a Takemiya Keiko, também da mesma época, e o Hagiyo Motô, também autor desta época. Agora, a gente pode perceber no mangá feminino, e surge nesta época, é que o fundo, né? Esse desenho do fundo, né? Muitas vezes são decorativos, né? Então, elas desenham flores, desenham estrelas, né? Desenham coisas assim... Coisas da imaginação, né? Não quer dizer que a pessoa esteja nesse local, mas ele cria um cenário porque é um cenário de imaginação, é um cenário que está na cabeça da pessoa, é a situação, o pensamento daquela pessoa, né? Então, é como se ilustrasse, a gente conseguisse ilustrar o sentimento, né? Daquela pessoa. Então, o fundo, né? Ilustra o sentimento do personagem. Coisa que, no mangá masculino, normalmente, o fundo é utilizado só para dar ação, né? Então, aquelas cenas de soco, né? Essas coisas, então, você tem aqueles traços, né? Para ilustrar o movimento, né? Mas, no mangá feminino, não. É feito para ilustrar o sentimento, né? Que é bem diferente, né? Isso começa no mangá feminino. Depois, no mangá masculino, também, acaba ficando parecido, né? A Guiomoto publica desde 1969 e ainda hoje continua desenhando. É uma coisa incrível, né? Mais de 50 anos depois. Ela é considerada criadora do moderno shoujo mangá. Mas, como eu já disse antes, são vários autores, né? E, às vezes, tem um grupo chamado Grupo do Ano 24, né? Que corresponde ao ano 24 do período Shoa. Corresponde a 1949, né? Que são as pessoas que nasceram, então, portanto, no pós-guerra, né? E que introduzem inovações na forma de fazer mangá, né? Hagiomoto, ela cria, então, Pono Itzou, que em 1972 está sendo publicado agora de novo, né? E aqui tem o Thomas No Shinzo, de 1973. Eu só peguei uma página aqui, que, inclusive, está em inglês, né? Só para vocês poderem acompanhar o raciocínio. A grande inovação dela, né? No mangá, né? Foi esse aspecto aqui, tá? É o seguinte, quando você publica o pensamento do personagem, o que o personagem está pensando, normalmente a gente utiliza balão de pensamento, que são esses aqui, né? Então, uma nuvenzinha com umas bolhas, né? É o balão de pensamento. Isso no mundo inteiro é assim, né? Só que no Japão, a Hagiomoto introduz uma coisa diferente, né? A gente normalmente tem aquela narração que o próprio autor escreve, que é o narrador, né? E vai escrevendo em terceira pessoa, né? Naquela época, né? Há muito tempo atrás, quando você vivia uma pessoa, né? Então, isso aí é narração do narrador, né? Agora, aqui não, a Hagiomoto coloca em primeira pessoa, não tem balão, em primeira pessoa, né? Como a gente pode ver aqui no meio, em inglês, né? É uma narração de primeira pessoa, como se fosse o pensamento da personagem, né? É bastante interessante isso, né? Porque é como se você entrasse dentro da cabeça da personagem, você está lendo o que a pessoa está pensando, né? E não o que o autor quer que você veja. Não, você está entrando na cabeça dela e conseguindo ler tudo o que ela está pensando. Essa é a ideia, né? Então, é bem mais profundo, né? A história se comunica, né? É uma... Comunica muito mais com o público por causa disso, né? Você não está lendo aquilo que a autora quer que você leia, mas você está lendo aquilo que está dentro da cabeça do personagem. Então, essa é a ideia, tá? Então, muda bastante a forma de contar a história, né? E eu acho que ela é, então, o quinto kamisama do mangá. A Hagiomoto, aqui no Brasil, não é muito conhecido, né? Mas essa inovação realmente é ela que começou, né? E agora, hoje, os mangás masculinos também têm essa aplicação, né? Agora, o Japão sempre tem repetição de fórmulas vencedoras, né? Como são muitos os mangás que são criados, não tem como, você acaba repetindo fórmulas, né? Então, a menina que se transforma de forma mágica, né? Tendo Madoka Magita, de 2011, né? Ela faz Kenshin, né? Ela se transforma, né? Mas já existia na Patrine, de 1990, em live action. Tinha na Sailor Moon, em 1991. E já tinha no Himitsu no Akutian, em 1962, né? A Himitsu no Akutian, ela vê um espelho, né? Um espelhinho pequeno, e ela se transforma quando olha no espelho, né? Então, essa questão da transformação, né? Já é uma fórmula vencedora e vem sendo repetida, né? Ao longo do tempo. A gente tem casos de Kimetsu no Yaiba, que é um sucesso mais recente, né? O Shingeki no Kyojin também é um outro sucesso, né? Mas a gente vai reparar que, se voltar atrás, a gente sempre vai encontrar histórias parecidas, né? Só que eles estão contando de uma maneira mais atual, né? Mas a fórmula já existia, né? Então, não tem jeito de escapar de fórmulas vencedoras, né? Agora, existe aí uma coisa que eu percebi bastante, que é a mudança de tratamento em relação ao esforço pessoal, né? Na década de 60, nas 70, a gente vê as histórias mostrando muito esforço para conseguir alguma coisa até considerada impossível, né? Ou seja, com esforço, tudo é possível, né? É o caso de Kyojin Nohochi, de 1966, que é de beisebol, né? Ataco Nambawan, de 68, de voleibol. E Eisonerai, de 1973, que é de tênis, né? Então, só um exemplo, né? Mas tinha várias outras histórias nesse mesmo estilo, onde os personagens fazem um esforço danado, né? São pessoas simples que fazem um esforço danado para conseguir ser o número um na escola, para conseguir ser o número um do país, né? Então, são pessoas que se esforçam muito além do normal para alcançar o objetivo, né? Então, é uma maneira de pensar, né? Agora, chega na época de 80, surge, por exemplo, o Capitão Tsubasa, né? Onde ele já nasce super, né? Eu acho que você não vê o menino treinando tanto, né? Como acontecia na geração anterior. Então, é um menino que já nasce com estrelinha, né? Ele já é bom, né? Todo mundo passa a bola para ele, ele só corre, né? E ele marca belos gols, né? Mas ele já é assim, ele já é o bom, né? Já nasceu perfeito, né? E acontecia nessa época, né? Na década de 80, são muitos outros mangás que são assim, né? Já tem essa característica de ser brilhante desde o começo, né? É mais ou menos que nem o Harry Potter, né? Que vocês devem conhecer, né? Ele já nasceu iluminado, ele é o bom, né? Você não vê ele se ralando, ele se matando, né? Porque ele já é o bom, né? Já está escrito na testa dele. Aliás, tem uma marca na testa, né? Para dizer que ele é o Harry Potter. Então, enfim, não precisa fazer esforço, né? Ele vai aprendendo, apenas ele não sabe o poder que ele tem e ele vai aprendendo, né? O poder que ele tem. Mas não é que ele está treinando dia a desafio para aperfeiçoar alguma coisa, né? Então, é uma maneira de pensar, né? Agora, hoje, né? É um mangás mais recente, que nem o Ati Rayafuru, que já não é tão novo, é de 2008, né? É um de jogo de carta, né? E eles treinam como se fosse para uma modalidade esportiva, né? Treinam bastante, pesado, para ter mais habilidade para aquele jogo, né? Então, existem outros mangás que mostram, né? Que é um esforço muito grande para conseguir ser um pouco melhor do que os outros. São pessoas comuns, né? Que conseguem fazer muito esforço para conseguir se classificar, para conseguir vencer, coisas assim, né? Então, a maneira de pensar está mudando, está voltando mais àquele pensamento que já existia na década de 60. Bom, e a nossa Itacaste, não sei se vocês conhecem, o mais famoso personagem dele, praticamente o único, é o Ampaman, né? O autor, ele ilustrava livros infantis, né? Mas a novidade é que ele cria personagens para crianças da pré-escola, para crianças que ainda não sabem ler, né? Então, é interessante isso, né? E ele vende bastante, publica 150 livros infantis, né? Ilustrados, né? Ele vende 80 milhões de exemplares. E depois vira, né? Depois disso, né? Mas faz sucesso, vira mangá, vira desenho animado. Tem 1491 episódios de Ampaman. 32 longa-metragens, 60 curta-metragens, videogames. Tem cinco museus Ampaman, né? E tem um dele, do autor Yanassi Takashi. E aqui eu tive a oportunidade de conhecê-lo, até antes de estourar, né? Porque não tinha desenho animado ainda, né? Do Ampaman, né? Nesta foto aqui está o Imamura Yoko, né? Que desenhou esse personagem que está aí, né? Ela é famosa também. Eu, depois a professora Sônia Luíten, né? Pioneira em estudo do mangá. A Mizuno Oriotaro, que é o autor dessa ilustração acima, né? Também era de ensino de mangá. E o Yanassi Takashi aqui no canto, né? O Yanassi Takashi, ele produziu vários... Conseguiu fazer vários personagens e vários brinquedos também, né? Então, ele fez um trabalho especializado para a criança da pré-escola. Então, antes, eram todos crianças do primário, né? Os mangás eram para as crianças do primário. E esses mangás, né? Que eram infantis, também serviam para as crianças que não sabiam ler. Aqui, no caso do Ampaman, já foi feito para essas crianças muito pequenas, né? Então, ele criou aí um outro mercado, um nicho de mercado bem pequeno, né? Bom, então, eu acho que ele também merece o título de Kamisama do Mangá. Bom, qual seria o sétimo Kamisama do Mangá? Isso, eu tenho que correr um pouco agora. Sétimo Kamisama do Mangá. Bom, Shonen Jump tem 480, 500 páginas, né? E tem 20 mangás diferentes por edição, né? Bom, o que a editora faz? Ele coloca um cupom, né? Que está aqui do lado, né? Reproduzido. E pede para o leitor indicar três histórias que ele achou melhor, né? Não só histórias, né? Também a capa entra nessa conta. Se tiver uma historinha, essa historinha que não é desenho de mangá, também entra nessa conta, mas, enfim, você escolhe as três coisas que você achou mais interessantes daquela edição, né? Daquela edição daquela semana, né? E quem manda esse cupom vai receber algum prêmio. Não é um grande prêmio, não, tá? Mas um brinde, alguma coisa assim. Mas por causa da tiragem grande que eles têm, né? Então, tem bastante retorno, né? Então, isso aqui é mais para escolher quais as histórias estão agradando, né? E quais as que não estão agradando. Então, o leitor escolhe três melhores, né? Aqui da revista. E aqui os últimos colocados nessa pesquisa são literalmente cortados da revista, né? Então, o autor recebe ali um aviso, né? De que ele tem que terminar a história. Então, o personagem morre, o personagem viaja, ele sofre um acidente, qualquer coisa. Mas ele, você tem que se livrar, tem que encerrar a história, né? E geralmente, né? Da metade para baixo, né? Dessa pesquisa de 20 mangás, né? Da metade para baixo, já pode começar a pensar no próximo mangá. Porque é bem capaz de ser cortado, né? Assim que... Assim que se mantém nessa posição, né? Se mantém abaixo da metade, né? Ele vai acabar sendo cortado, né? Porque não está atraindo a atenção dos leitores, né? Então, é assim. Então, é difícil, né? Se você for o autor, você tem aqui, por exemplo, nesta edição, né? Que eu acho que é do ano passado. Tem One Piece, né? Maihiro Academia. E aqui tem Kimetsu Noyaiba, né? São grandes campeões. Então, eles ocupam um, dois, três aqui. O menino marca um, dois, três. E como é que você vai conseguir, né? Se classificar? Muito difícil, né? Mas é uma concorrência bastante acirrada que acontece lá, né? Agora, quem tem uma história terminada, né? Pode apresentar outro logo em seguida, né? Para continuar publicando. Mas não há nenhuma garantia de que ela será publicada, né? Eles podem não aceitar. E você vai ter que ir para uma outra editora procurar, né? Existem vários casos de mangás que ficaram famosos, né? Acho que o Kimetsu... Kimetsu não. O Kimetsu não, mas o... O Shingeki no Kyojin, Ataque com os Titãs. O autor levou primeiro para o Jump, né? A revista Jump. E o Jump não aceitou e ele foi, então, para outra editora. E fez sucesso lá, né? É que todas essas editoras estão todos no mesmo bairro, né? Na mesma rua, inclusive, né? Então, o autor atravessa a rua e já mostra para o outro, né? Então, foi isso que aconteceu. E eu acho que o sétimo, que está me chamado mangá, é o leitor, né? Porque é ele que está escolhendo os rumos da história. Então, se o leitor está querendo histórias que falem, né? Que falem do esforço, né? Para conseguir chegar a ter sucesso, né? Então, é o leitor que quer essas histórias. Então, não é exatamente o autor, né? O autor cria e tenta acertar, mas quem, afinal, está mandando aí é o leitor. Não é o editor, nem a editora. É o leitor. Então, eu acho que o leitor aí, no caso, é o sétimo Kamisama do mangá. Bom, resumindo todos os Kamisama do mangá. Primeiro, Katsushika Hokusai. Segundo, Rakutenki Tazawa. Terceiro, Oda Nobutsune Kabashima Katsuhichi. Quarto, Tezokosamo. Quinto, Hagiomoto. Sexto, Yanashi Takashi. E o sétimo, o leitor, né? Que ele está presente desde o período Taisho, né? Desde aquele Shou-chan, as aventuras do Shou-chan. Até hoje, ele continua, então, influenciando, né? Na condução do mangá, na criação do mangá, né? Bom, todos esses Kamisama fazem parte da minha pesquisa pessoal. Podem surgir outros estudos, né? E, aliás, tem poucos estudos sobre a história do mangá. Espero que surjam outros estudos e apontem outros Kamisama do mangá. Bom, a minha homenagem para encerrar é proteger o Kalsama, evidentemente, né? Porque é o grande deus do mangá. Ele realmente criou várias coisas, abriu portas, né? Começou a exportação de anime para o exterior. Então, ele é um grande cara, né? E também, a minha homenagem também para os leitores, né? E os leitores e os fãs que fazem as coisas acontecerem, né? Que são os que ditam as regras, né? E também é a razão da existência da nossa associação, que é a Bradeira. Então, arigatou, Luzaymas. Obrigado. Esse aqui também não é tão antigo, mas é meu preferido. Pessoal, vamos fazer assim. A gente vai para o intervalo. Eu estou com meus dois mangás preferidos aqui. E vocês, então, peguem o mangá de vocês. Por favor, peguem o mangá e no final vamos tirar uma foto. Mas antes vamos ter o intervalo. Depois eu vou tirar as... Eu vou tirar. Depois o professor vai tirar as dúvidas, esclarecer as dúvidas que foram sendo enviadas no chat. Ok? E aí, no final, a gente tira uma foto com os nossos mangás preferidos. Porque vocês viram a foto do professor, né? Todos os fãs ali reunidos. Agora a gente não está conseguindo reunir, né? Mas vamos fazer, então, nosso print aqui para a gente guardar de recordação. Então, peguem lá o mangá de vocês enquanto a gente está no intervalo. Daqui a pouco a gente já volta. Ok? Então, até daqui a pouco, pessoal. Antes de começar a tirar umas dúvidas, que a gente vai começar essa terceira parte. Só para avisar, então, né? Essa palestra fica assim, disponível, né? A gente avisou no comecinho que essa palestra está sendo gravada. Então, ela vai ficar disponível. Então, se vocês entrarem no YouTube, vocês podem procurar lá, Abrademe. E aí, vocês vão ver que vai aparecer lá. O primeiro grupo ali é a gente. Já tem vários vídeos nossos. Então, de trabalho de anos e anos. Então, vocês podem assistir. E lá também vai ficar disponível. Lista de presença também. Já é pelo check-in do Simpla. Então, vocês acessaram. Quem acessou já tem a lista de presença. O certificado é gerado diretamente pelo Simpla. Ok? Então, a gente vai fazer a liberação do certificado por lá. Ok? Eu acho que, se não me engano, são essas as dúvidas que surgiram em relações. Assuntos técnicos, né? Os outros assuntos vão ser o professor que vai esclarecer para a gente. Então, quando a gente tirar, esclarecer as dúvidas. Quem conseguiu pegar o mangá. Quem não tem mangá, mas quiser aparecer na foto, pode aparecer também. Não tem problema. Porque hoje está todo mundo com mangás online, né? Então, eu gosto de ter aqui. É caríssimo, né? Vamos lá, né? Enfim. Ó, o pessoal já está aparecendo. Todo mundo aqui. Ó, até o professor. Todo mundo com mangazinho. Então, ó, Fê, dá uma ajuda aí. Tira a foto para nós. Vamos lá, todo mundo aí com mangá, sorrindo. Fica bonito, gente. Que isso? Vamos lá. Um, dois, três. Tem várias fotos. Vamos para a segunda tela. Aparece para mim aqui várias telas. Apareceu bastante gente, mas todo mundo vai ter que continuar. Todo mundo. Segunda tela. Um, dois, três. Aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais gente. Nossa, tem bastante gente, hein, gente? Vocês gostam mesmo de mangá. Outra tela. Ih, não tem ninguém. Então, já fomos. Tiramos fotinho, hein? Vocês gostam de foto, né? Um dia a gente se encontra todo mundo lá na Alvrademe para a gente mostrar os nossos mangás. Porque quem tem mangá, adora mostrar os mangás que tem, né? Então, eu sei porque eu sou assim. Vamos, então... Obrigada, pessoal, pelas fotos. Vamos, então, tirar algumas dúvidas com o professor. Está me ouvindo, professor? Estou ouvindo, sim. Eu vi que você tem um mangá igual aí, né? Dessa série aqui. Ah, você também? Ah, e sim, hein? Isso aqui eu achei e eu falei, meu, eu preciso comprar para ontem. Nossa, esse aqui é o recorde mundial, né? De mangá continuado. São 200 volumes. Esse aqui é o número 200. O cara já fez isso na vida, né? Ele começou na década de 60 ou começo de 70. Foi 70, não foi? Acho que foi em 70. Não faz culpa aqui, não é mais. 40 anos. 40 anos. Ele fez esse mangá e se aposentou. Fazendo só um único mangá, né? Você vê? Bacana, né? É, realmente, acho que ele não precisou de mais nada, porque é tão bom. Eu não sei como é que ele conseguia desenhar um por semana, né? Muito louco, né? Precisa de imaginação. Koticami aqui, para quem não está vendo, pessoal. É. Ok. O meu preferido, que eu tenho que mostrar também. Enfim. Vamos lá, então, tirar algumas dúvidas. Professor, está me ouvindo, né? Está tudo certinho aí? Tudo. Então, cadê aqui? Acho que no comecinho o pessoal questionou bastante a questão das impressões, né? Quanto que começou a ser publicado. Então, eu vou fazer duas perguntas, da Maria Carolina e do Luciano, que são perguntas relacionadas. A Maria pergunta, professor, uma dúvida. A publicação por prensa começou no período Meiji? Qual foi o impacto disso para a publicação de mangás? E aí, o Luciano Davi pergunta, a partir de qual período você teve acesso às máquinas de impressões? Onde esses quadrinhos começaram a ser produzidos em número maior? Nossa, bastante perguntas, né? Então, naquele... No show de Uguigá, ainda era tudo enrolado, né? Era maquimono, era tudo enrolado. Não tinha... Não se utilizava ainda a encadernação, né? Em forma de revista. Eu acho que ela começa um bocado de tempo mais tarde, em 1500, depois de 1500, né? Quando entra ou chega a máquina Gutenberg, né? Está aí levado pelos jesuítas, é que começa a publicar no formato do livro, né? Eu acho que aí é que começa a mudar. Mas já existia livros também, mas a encadernação era costurada. No Japão, ainda hoje, tem encadernação costurada para publicações pequenas, né? Mas o formato do livro, eu acho que vem dessa época. Mas nessa época, no período do Edo, a impressão era por... Não era offset, né? Que se utiliza no Ocidente, não era tipografia, né? Então, eram feitos originais em madeira, né? E que nem o Pioê, né? Eram gravuras, né? Eram cópias de gravuras. Eles entalham a madeira invertida e depois eles passam a tinta e grudam papel em cima, né? Então, era o formato de gravura que permitia, na época, fazer uma tirada irrazoável, né? E, às vezes, quando gastava muito, ele fazia novo, original. Você imagina a loucura, né? Para fazer outra edição da mesma publicação. Mas tinha artistas muito bons para fazer isso, é claro. Obrigada, professor. E o Fernando pergunta, dos anos 20, né? Então, tem as aventuras de Tintin, as aventuras de Shou-chan. Ele pergunta se não existiam direitos autorais naquela época, se o Tintin pode ter sido considerado uma cópia do Shou-chan. Provavelmente não deve ser cópia, porque eles não tinham contato, né? Era difícil essas coisas circularem fora do Japão, né? Mas não dá para dizer que é cópia, a não ser que tenha mais algumas características para isso. Mas, de qualquer jeito, naquela época, no período anterior à guerra, a questão do direito autoral era bastante difícil, né? Não era uniforme entre os países. Você não tinha esses acordos que hoje tem, né? Acordos, convenções internacionais, né? Para estabelecer direito autoral. Eu acho que era complicado. Mesmo o Mickey, né? No Japão, antes da guerra, era bastante copiado, né? Não falava que era rato, mas tinha cara de rato, né? Ele desenhava o urso e falava que era urso, né? Mas era urso com orelhas redondas e, enfim, não dava. Era uma forma de substituir Mickey, né? Que durante a guerra, né? No período, naquele período de um pouco anterior à guerra, já não entra mais no Japão, né? Legal. E o Fernando também pergunta, é, Quando que o mangá foi desvinculado de uma magazine ou ximbum? Quando começou, né? A ter volumes exclusivos para mangá, sem dividir com outras coisas? Começa, incrivelmente, por aqueles livros de aluguel. Então, é no pós-guerra, logo no pós-guerra, é que começam os pankobons, né? Quando é livro que você compra, você compra aquele, comprava aqueles achi, né? Com várias histórias, né? E aí você acaba gostando de um, de outro, e aquele faz sucesso e virava tankobon, né? Essa é, ainda hoje, essa é a forma, né? Mas, naqueles livros para aluguel, como era para alugar, né? A criança pagava para alugar aquele livro, então, eles passam a fazer livros exclusivos daquela história. Só aquele personagem, muitas vezes, é continuado também para a pessoa continuar alugando outros volumes, né? Mas eu acho que começa lá naquele, nessas livrarias de aluguel, nesses livros feitos para alugar. E pode-se também dizer que o tamanho da história aumentou, quando passou a ser por volume? Aumentou, sim, aumentou. Porque quando você tem, junto com outras coisas, você não consegue fazer uma história longa, né? Principalmente se a revista for mensal, né? O leitor acaba esquecendo, né? Depois de um mês, no próximo mês, a continuação não tem mais o mesmo impacto, né? Então, as histórias eram mais curtas, né? E, muitas vezes, era uma história que o personagem era igual, né? Mas a história começava e terminava na mesma edição, né? Então, eram poucas páginas contando a história. Como acontece no Ocidente, na Super-Homem, por exemplo, não é uma história... Por edição, não é uma história longa, né? Só depois que vem a fase dos gráficos novos, né? Que tem histórias continuadas do Super-Homem, mas não tinha antes. Era cada história que começava e terminava na revista, né? Então, eu acho que isso não permite criar histórias muito longas, né? Legal. E o Fernando, ele também pergunta. Ao contrário das HQs do Ocidente, os mangás, eles não tinham cores. Isso é por conta para deixar mais fácil de desenhar, deixar as histórias mais fáceis? Ou é uma questão de economia, de material? Duas coisas, mas é principalmente economia. No Japão, pesa bastante a questão da economia, né? A matéria-prima é difícil no Japão, né? O papel também é importado, né? Muitas vezes eles utilizavam papel reciclado, né? Para fazer páginas de mangá, porque o papel é muito caro, né? E quem consabe mais papel no Japão é o mangá. Não são livros, né? É o mangá. Então, é um custo alto, né? Então, tem que ser o mais barato possível, tinta barata. Por isso que a qualidade da impressão cai, né? E utiliza papel disponível. Então, muda até a cor do papel, a qualidade do papel, para baratear, né? Para vender aquele grande volume de papel, né? E ficar barato, realmente, tem que economizar no material. E essa foi a ideia, né? Para produzir coisa barata, para ter mais consumidor. Bem, deu certo, porque tem bastante consumo, então... Exato. Deu certo. A Maria Carvina pergunta sobre a revolução do mangá feminino, né? Tem alguma... Essa revolução teve alguma relação com o evento feminista do Japão? E aí, eu quero deixar até o convite para o pessoal assistir, né? A palestra que tem também lá no nosso canal, que é sobre o culto ao barroco japonês, no Japão. Que é uma palestra da professora Cristiane, que vocês viram, estava comentando. Aí, no chat. Então, é bem legal. Fala bastante sobre o desenvolvimento do mangá feminino. Mas, se o senhor puder só trazer... Tem alguma relação com o movimento feminista? Não, não tem nenhuma relação, não. O mangá surge pela... Na verdade, eu acho que surge por todos os leitores. As leitoras, aliás, querem histórias um pouco mais adultas, né? Mais trabalhadas do que aquelas histórias infantis que eram publicadas antes. E por que essas crianças e meninas, elas crescem... Já são filhos de pessoas do pós-guerra, né? Então, já tem um outro pensamento. E aí, as desenhistas também são jovens, mas elas já crescem no período do pós-guerra. Então, é um outro lugar. Antes, quem viveu a guerra já tem uma maneira de pensar diferente. Eu acho que pensava muito mais na educação, né? E menos em entretenimento, na hora de produzir mangá, né? O Tesouco Osama também tem esse lado de educar, né? Eu acho que havia esse pensamento e essa geração da década de 70 não tem mais... Não se sente mais responsável em educar alguém, né? Mas, em sim, em divertir, né? Em escrever histórias que agradem essas pessoas. Sim. O Fernando pergunta... Pode-se dizer que a maioria dos mangás publicados hoje possuem um epílogo, um prólogo e tirinhas de comédia no final? Foi a partir de 1969 que o mangá estabeleceu esse padrão? Não, não é bem assim, né? Eu acho que está dependendo muito do autor, né? Essa questão de como produzir a história, né? Mas, na década de 60, como se produziu bastante mangá, né? Do final da década de 50 para 60, uma grande quantidade de autores. Então, todo mundo estava tentando inovar e estava tentando conquistar seu espaço, né? Como vocês viram, a concorrência é muito brava dentro de uma mesma revista, né? Imagina que ainda existem outras revistas também disputando o mesmo mercado. Então, o autor é muito sensível às mudanças, né? Do gosto das crianças e, então, eles vão adaptando, né? Então, essa adaptação constante e rápida é que transforma o mangá dinâmico e, felizmente, isso também é aceito, né? Em outros países, mas o japonês produzia mangá para aquele leitor daquela semana, né? Então, era uma questão de sobrevivência. É, o legal é que o autor de mangá, ele tem muita independência, né? Para criar um estilo dele. Então, acho que isso ajuda bastante. Ajuda bastante, né? É diferente dos personagens americanos, por exemplo, que são personagens, não são autorais, né? O desenhista não está dizendo a história dele, mas é uma história que tem direitos de outros. Você não pode mudar, né? Você, sabe, tem algumas coisas que eu acho impossível. Eu sei que lembro de um episódio aqui no Brasil, né? Quando o estúdio Disney produzia Mickey, né? Pato Donald, muitas histórias foram desenhadas no Brasil e vendidas lá fora também, né? Aí tem um personagem chamado Zé Carioca, né? Que é um desenhista aqui do Brasil, né? Trabalhava no estúdio Disney e ele resolveu fazer o Zé Carioca de manga curta. Porque o Zé Carioca usava manga comprida. Peraí, mas no Rio de Janeiro você vai usar manga comprida? Sim. No verão, na praia, né? Mas ele usava, porque o personagem foi criado assim. Aí o cara resolveu cortar a manga dele, né? Fazer uma manga curta mais fácil, né? Mais verão, né? E aí o estúdio Disney cortou esse cara, né? Porque, pô, não pode modificar o personagem. Então, coisas assim. No mangá não acontece isso porque o próprio autor está lá, né? Na hora que ele percebe que o público está querendo uma coisa diferente, ele muda, né? Ele pode mudar, tem o poder de mudar. Então, eu acho que essa é a grande diferença do mangá. Sim, tem muita conversa também, né? Querendo ou não, com o público. Inicialmente, eles saem do universo ali. Você abre um mangá, tem o autor conversando com as pessoas mesmo, né? Sim, inclusive, como no Japão o clima é um fator bastante determinante e preciso, você tem quatro estações bem definidas. Então, na hora que muda o uniforme da escola, né? Em 1º de setembro, muda o uniforme da escola, né? Aí todas as crianças do mangá também mudam de uniforme, né? Ao mesmo tempo. Então, você lê aquele mangá e você já está no inverno, você já está no verão. Na época de Sakura, exatamente, você olha o Sakura lá fora e no mangá também está mostrando o Sakura. Então, sabe, essa interação realmente é difícil de conseguir, né? E os japoneses conseguem. Sim, muito legal. Mas são rápidos, não são rápidos, né? Aqui no Brasil, você vai publicar, por exemplo, o mangá, né? As editoras demoram para decidir. Então, o seu mangá esfria, né? E acaba aquilo que era engraçado e deixa de ser engraçado, né? Esse é o grande problema, né? Sim, para vir para cá, realmente. O Leandro, ele pergunta, ele fez essa pergunta logo no comecinho, mas como eu estou indo por tempos, por períodos, ele pergunta, nos primórdios dos podcasts, havia uma história de que na liberdade tinha distribuição de mangás xerocados e traduzidos para o português. Então, como Cavaleiros do Zodíaco, nos anos 80, por exemplo. Aí ele pergunta se isso existiu mesmo, se cópias não oficiais ou traduções antes dos anos 2000, impressas, se tinha isso? Se existe algum registro disso? Não, o que eu saiba, não, né? Pode ser que alguém tenha que ter feito cópias e vendido, mas não é uma coisa boa, né? Mas de qualquer jeito, eu não tomei conhecimento, não. E muito menos tomei parte disso. Isso mesmo, professor. Então, e o Luciano, ele pergunta, vou fazer essa última pergunta que a gente passou do tempo um pouquinho, então essa vai ser a última pergunta, pessoal. Luciano pergunta, a questão em relação ao esforço, ele pergunta se isso pode ser relacionado à sociedade japonesa, que sempre cobra um resultado perfeito. Então, a gente vê aquele caminho de, ah, precisa ter esforço, depois não precisa, agora precisa. Tem relação com a sociedade? Tem bastante relação, mas a sociedade japonesa, o tempo todo, está exigindo esforço, né? É uma competição muito grande, desde o primário, né? Ao pré-primário já tem lugar que você presta exame para entrar no primário, né? Então, veja, é meio estranho, mas é. E aí do primário para o ginásio, o ginásio para o colégio vai ficando cada vez mais difícil, mas é sempre uma concorrência, né? Então, por mais que hoje nós tivemos a palestra sobre educação, eu acho que foi falado lá, mas no Japão você tem tentativas de se tornar a educação mais, é menos, como se chama isso? Competitiva. É isso, não tem tanta pressão, né? Então, eles tentam aliviar essa pressão, criando algumas matérias optativas, né? Que não valem nota, né? Matérias que você participa por gosto, né? Não por opção pessoal, né? E que não valem nota. Então, é uma forma de diminuir um pouco a atenção. Só que não adianta, porque ao final de cada período, de cada primário, ginásio, colégio, você tem um exame ferrado, né? Para você entrar nas melhores escolas, então, não adianta. Você vai acabar se esforçando bastante para conseguir isso. Mas isso, tanto em esportes, também tem concorrência bastante para competição mesmo, né? O Japão prepara muitos atletas, né? Em várias modalidades. Então, você tem uma concorrência sempre grande em qualquer área, né? Então, isso é característica do povo japonês e sempre foi assim, eu acho, né? Mas, e o mangá reflete isso, mas de uma maneira diferente. É questão de pensar. Por exemplo, você pode achar que todo aquele esforço vale a pena, então vamos esforçar, então o mangá reflete isso, mas também o mangá pode mostrar um alívio, né? A vida é diferente, mas o mangá é uma ilusão, então, uma fantasia. Então, vamos criar mangás mais divertidos, né? O herói não precisa fazer esforço, porque o cara já é bom, né? Vamos deixar assim, né? Porque é uma forma de alívio, né? É uma forma de você sonhar, né? Então, é uma forma. Agora, você pode ser realista, né? E retratar as coisas como realmente são, como atualmente está sendo, né? Então, eu acho que muda o ponto de vista, né? Na realidade, é sempre a concorrência é muito brava, no Japão, em qualquer coisa. Muito legal, professor. Muito obrigada. Foram excelentes explicações. Acho que a gente viu... Não tem como entrar muito a fundo, o tempo é pouco, né? Mas eu acho que a gente conseguiu ver bastante coisa sobre a história do mangá. Então, agradeço a presença de todos, agradeço ao professor. E, mais uma vez, né? O professor até comentou de uma palestra que a gente teve sobre a educação no Japão. Inclusive, o professor Alexandre Funashima está presente. Ele que deu essa palestra falando um pouquinho sobre a educação. E, se vocês tiverem interesse, está muito legal. Fala realmente como que é a escola, então, no Japão. Então, recomendo que vocês entrem lá no nosso canal do YouTube, a Brademe. Vocês vão ver que tem lá várias palestras que falam aí sobre a cultura japonesa, sobre a educação japonesa, sobre a história japonesa. Tudo o que vocês fizerem sabe, acho que já tem lá. Então, já tem bastante coisa. Perguntaram também sobre o curso de história do Japão. A gente faz no primeiro semestre de cada ano. Esse ano já foi, mas 2022 está aí. A gente vai começar a divulgação. Então, entrem lá no nosso site, abrademe.com, abrademe.com.br. Algum dos dois. Não tem BR. Só ponto com, né? Eu sempre esqueço. Ou também no site cultura japonesa.com.br. Esse tem. E lá vocês podem acompanhar, então, os nossos trabalhos, as publicações do professor, as publicações da professora Cristiane. Ok? Então, acompanhem aí nosso serviço. Em breve, vocês vão receber notícias sobre o curso de história do Japão. É muito legal para quem quer encaixar, por exemplo, a história do mangá com a história do Japão. Vai conseguir, porque tem bastante um relacionamento ali com a época. Vocês vão perceber que tem bastante ligação mesmo. Ok? Pessoal, muito obrigada. Professor, muito obrigada. Felipe, Cris, professor Alexandre, que está aí, então. Muito obrigada. Denise, Fernando, todo mundo aí, nossos alunos, que nós guardamos no coração. Muito obrigada. Boa semana. Nos vemos na próxima. acompanhem nossos trabalhos que com certeza teremos mais coisas, mais palestras, mais cursos, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, professor. Até a próxima, gente. Boa semana.